Olá alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e soldeiros aprendem o amor inteligente. Com uma super aula, uma super oportunidade para você em casa, porque nós temos aqui os diretores da Escola do Amor, não os professores. Hoje a aula vai ser mais profunda. Nós temos aqui os nossos sogros, os meus sogros, os pais da Cristiane, o Bispo Macedo e a Dona Estéia, que vai também responder perguntas dos nossos alunos. Bem-vindos à Escola do Amor Responde. Nós temos aqui muitos perguntas para vocês, porque vocês têm muita experiência, né? São quantos anos de casado? 44 anos. Vai fazer 45, né? É, quase. É, vocês têm muito mais que dar do que a gente. Então a gente tem que aproveitar bastante. Você que tem perguntas e gostaria de enviá-las aqui para a gente, principalmente para a minha mãe aqui, que hoje também está fazendo uma participação especial, né? Essa semana meu pai já esteve, hoje ela está aqui. Você pode enviar pelas nossas redes sociais, você pode ver aí na sua tela. Bom, então, vamos às perguntas? O senhor quer falar alguma coisa? O senhor quer começar já a responder? O que eu posso dizer é que, para os alunos, né? Que até hoje nós estamos aprendendo. Então a Escola do Amor é para sempre. Nunca acaba. Cada ano que passa, você vai conhecendo mais aquela pessoa, vai querendo agradar mais, vai sabendo os gostos, vai fazer o que aborrece ele, o que ele se sente feliz. Então, você tem que já ir para o casamento com essa fernilidade de fazer a pessoa feliz. E não uma competição. Ah, eu sei mais, eu sei fazer mais isso. Ah, eu sou mais isso. Como a gente vê muito hoje, né? As discussões maiores são a competição. Ah, eu sei mais isso. E conosco já não aconteceu isso, porque eu fazia questão que ele fosse sempre o cabeça, sempre a última palavra, sempre aquela pessoa que ditava as regras da família. É, não quer dizer com isso que há machismo lá em casa, de forma nenhuma. Mas eu faço questão. Não, 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 de forma nenhuma. Ela costuma, eu sou a pessoa, assim, subserviente da estética. Ah, eu acredito. Não, 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 não. Mas eu não terminei. Eu não terminei de falar. Quando ela fala assim, é... Vai lavar a louça. Vai lavar a louça. Aí eu falo, já vou, já vou. Tudo brincadeira, gente. Não é verdade. Não, mas eu posso dizer que existe essa harmonia em casa, né? Porque por mais que o papai seja o cabeça, ele não trata você como inferior, você diminuiu... Ai, de mim! Pelo contrário, parece que a mulher que valoriza, a mulher que respeita a opinião do marido, parece que ele respeita ela ainda mais. Ele dá mais ainda pra ela a oportunidade de até mesmo, até tomar conta de muita coisa. Porque lá em casa, ó, gente, lá em casa, em casa, é a mamãe que diz lá o que que vai ser. O papai tem um espacozinho lá no escritório e olha lá. Você testemunha. Mas isso aí como? Eu aprendi, eu tenho 44 anos, eu sei até onde eu posso chegar. Ai, o momento, a hora exata. Eu não posso chegar de qualquer maneira. Eu tenho que saber, ai, ele hoje tá feliz, tá de bom humor, não teve aborrecimento por nada. Então, é cada dia a gente tá aprendendo e vai se conhecendo. Agora, deixa eu acrescentar uma coisa que é muito importante, que responde a muitas perguntas das pessoas. Elas perguntam assim, bispo, qual é o segredo de um casamento como o do senhor? Primeira coisa, presta bem atenção no que eu vou falar. Você tem que pensar, raciocinar. Quando a Esther começou a falar, ainda há pouco, ela disse, olha, a gente tem que saber agradar um ao outro, sacrificar um pelo outro. A gente tem o quê? Que saber. Saber o que um pensa e agir de acordo com ele. E vice-versa. Quer dizer, um tem que conhecer o pensamento do outro. Para que, então, se observe uma disciplina e haja harmonia nessa comunhão. E é justamente, isso que significa fé. Quando a gente trata de fé, a gente não está tratando de religião, a gente trata de comunhão, de comunicação. Por exemplo, ela procura saber qual é o momento certo dela trazer o problema que está enfrentando. Da minha parte também, eu falo com ela, eu sou mais expansivo e falo o que eu sinto de uma vez e pronto, acabou. Eu não consigo guardar, ficar dentro de mim. Então, eu exponho os meus pensamentos, as minhas ideias. Quer dizer, há uma troca de ideias, há uma troca de pensamentos. Nisso, nós nos adaptamos, nos disciplinamos e, então, temos uma comunhão harmoniosa, que é o que significa a fé e o amor. E o casamento de corpo, alma e espírito, né? É, corpo com corpo, alma com alma e espírito com espírito, o espírito sendo a base dessa pirâmide. Ora, a pessoa, às vezes, assim, ah, eu amo, mas o amor não está envolvido, não envolve sentimento. Porque se envolvesse sentimento, então, eu não queria amar nunca. Nunca. Porque, ora, o sentimento, uma vez você sente bem, outra vez você sente mal. Quando você é agradado, você agradece, mas quando você é desagradado, você fica com raiva, então você não ama. Não é isso, não se trata disso. O amor é como a fé. A fé é como o amor. Envolve, envolve, envolve razão, inteligência, conhecimento, envolve o raciocínio, o intelecto. Porque você projeta o seu futuro de acordo com aquilo que você pensa, que você raciocina, não de acordo com o que você sente. Eu costumo falar que o melhor exemplo de amor e de fé é como, por exemplo, a pessoa, quando entra numa universidade. Quando ela vai fazer uma faculdade, ela não entra o sentimento, entra o conhecimento, entra a razão. Ela vai pensar, ela vai exercitar a sua cabeça. Ora, o amor também é assim, você tem que exercitar o amor. Exercitar como? Não é ter sexo, não é isso. Não se desce, é apenas o começo. Mas o realmente, ou melhor, o começo não, é o fim. Mas o começo começa no espírito. Quer dizer, de intelecto para intelecto. De espírito para espírito. De pensamento para pensamento. Olha, se eu quero ser agradado, se eu quero que ela cuide de mim, me ajude, eu preciso dos cuidados dela. Eu não posso cuidar de mim sozinho. Eu preciso, eu dependo disso. Eu sou dependente dos cuidados dela. E ela, obviamente, também é dependente dos meus. Então, se a gente quer ser agradado, a gente procura agradar. Se a gente quer ser beneficiado, a gente tem que sacrificar. Então, amor tem que sacrificar. Quando a gente ama, a gente quer o melhor para a pessoa que ama. Então, eu quero o melhor para a Esté. Por outro lado, ela também quer o melhor para mim. Então, nesse querer o melhor um para o outro, a gente está disposto a sacrificar. Porque quando, se por acaso, quando eu faço alguma coisa que não a agrada, ela vira o rosto. Ela fica... E aí, quando ela fica, quando ela fecha o tempo, aí eu fico pequenininho. Aí o senhor fica refém, né? Aí eu fico refém. E é isso que a gente vê, a gente testemunha, né? Ao longo desses anos do nosso casamento, que a gente tem tido a oportunidade de estar com vocês. A gente vê que há essa preocupação da dona Esté agradar o bispo Macedo. O bispo Macedo agradar a dona Esté. Então, fica aquela competição. Quem agrada mais? Então, ninguém sai perdendo. E os dois saem ganhando no casamento. E outra coisa, Renato, interessante que vocês falaram aí, né? Que a mamãe disse que, no início, ela falou assim, a gente tem que procurar o momento certo para falar. E você falou que você é mais expansivo. Fala logo, né? Então, porque você tem uma personalidade mais expansiva, então ela tem que ceder mais nesse sentido. na hora de falar as coisas, porque ela tem essa capacidade de esperar, né? Então, quer dizer, as diferenças trabalham para o casamento. Ajudam, contribuem. Porque um consegue fazer uma coisa que o outro não consegue. E não seria inteligente a dona Esté querer bater de frente com o temperamento do senhor. Porque, é o que o senhor falou, tem que usar a cabeça. O amor tem que ser inteligente. Peraí. Ela está de mau humor hoje. Por que eu vou provocar? Cutucar a onça com o varacurta, né? E tem muitas pessoas em casa, muitos casais fazem isso. O marido está lá no momento difícil, a esposa no momento difícil. E o outro vem lá por cima e piora a situação, quer dizer, não usa inteligência alguma dentro do relacionamento. Você sabe que, por exemplo, no nosso relacionamento, é assim. Se a Cristiane me censurar, se você me censurar, me criticar, ou fazer alguma observação que eu não goste, eu não esquento. Mas, se ela fizer... E vice-versa. Aí, a coisa pega. E vice-versa. Quer dizer, por quê? Porque a palavra dela tem um peso maior do que a palavra de qualquer pessoa desse mundo. Então, se ela fala alguma bobagem, uma besteira para mim, aí eu fico com raiva. Se eu faço o mesmo com ela, ela também fica irada. Então, há essa situação. E as pessoas que estão em casa têm que entender isso. O peso da palavra da mulher é fortíssimo, é pesadíssimo. É peso pesado mesmo. Porque ela tem uma importância muito grande na sua vida. Lógico. E vice-versa. Quer dizer, se você quer ser importante na vida da outra pessoa, você tem que saber que também existe uma responsabilidade muito grande no que você vai falar para aquela pessoa. Vai falar. Ela é ela que faz o ambiente propício, ela que vai arrumar confusão ou que vai trazer a paz, né? É o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que a Bíblia é a palavra que saiu da boca de Deus. E ela diz o seguinte, que a mulher sábia edifica, constrói a sua casa. Só para você ter uma ideia, quando a mulher fica viúva, ela pode ter uma penca de filhos, pode ter uma dúzia de filhos. Ela pode não trabalhar fora, mas ela vai cuidar daquela penca de filhos, vai instruí-los, vai guardá-los, vai protegê-los. Enfim, vai dar seguimento à vida deles. Se ele fica viúvo, pronto, aquela penca de filhos se despenca e cada um vai para um lado e fica... Por quê? Porque a mulher, por mais frágil que seja, ela é poderosíssima para construir o seu lar. Já o homem não tem esse poder. Pode ele ser o sexo forte, que não é, do meu ponto de vista, porque o homem não teria condições de dar à luz um filho. Eu não teria condições. Então, você pode... Eu... Se dependesse de filho, se o homem... Se os filhos dependessem de homem e eu fosse o único nesse mundo, não haveria humanidade. Pode ter certeza disso. Eu acho que muitos homens falam mesmo, não teriam essa... Então, você vê que a mulher sábia, a mulher sábia, ela é poderosíssima. Então, a mulher não precisa ser feminista ou chegar e levantar a bandeira. Não, vamos pelo direito da mulher. Nada disso. Nada disso. Só com a conversa que ela traz já é suficiente para amansar qualquer leão. Porque eu tenho sido um tigre, ela... Agora, também, se ela quiser bater de frente, aí vai ficar ruim. Eu também... Eu não aceito imposições. Está entendendo? E ela sabe disso. Mas, ao longo desses anos, eu conheci bem você, já sei que... É igual a trovoada, aquela tempestade, mas depois vai acalmar. Pois é, mas... Então, eu já conheço. Pois é, mas... E a mesma coisa, a gente sabe, conhece os pensamentos de cada um e nós vivemos nessa harmonia. Porque não queremos criar problema para nós. Porque se eu criar problema para ela, eu estou criando problema para mim mesmo. É como se eu pegasse uma faca e ficasse... Fizesse do meu corpo uma peneira. Se machucando. O que você faz, assim, o que você deixa de fazer só para agradar ou para não desagradar a mamãe? O que você, assim, faz assim, não, isso aqui eu não posso fazer. Ou isso aqui eu tenho que fazer, porque senão ela fica chateada. Por exemplo, por exemplo, a Esther gosta de enfeites, né? Eu tenho meus livros lá no meu escritório. Já até sei o que você vai falar. Eu tenho meus livros, eu gosto de um escritório, eu gosto de espaço. Eu não gosto de ficar oprimido. É, oprimido. Eu gosto de espaço. Então, eu tenho um escritório razoavelmente confortável, porém, está cheio de fotografia, de A, B, C, de vocês, de não ser neto e não sei mais o quê, e bebelou e não sei mais o quê. Ah, isso é coisa de mulher. Então, eu sei que é coisa de mulher, mas não é para mim, não é o meu espaço, mas o meu espaço você invade com aquelas coisas todas e pronto. Tá bem, amanhã vai ficar tudo liso. Aí o senhor cede para poder agradar. Eu fico quieto. Amanhã vai ficar tudo liso lá, não vai ter nada. Eu gosto da mesa assim, ó, liso. Para que eu possa ter a liberdade de colocar livro, de colocar, enfim, de colocar as coisas que eu vou usar e não que vou ficar olhando. Porque eu não gosto de ficar olhando objetos, eu gosto de ficar, eu gosto de olhar aquilo que vai me... Utilidade, né? É utilidade. É beleza, é utilidade. Bom, eu tenho aqui algumas perguntas das pessoas e eu gostaria de perguntar a você, mãe, uma pergunta que dá na Nanda Senos, ela diz assim, como faço para que o meu marido venha reparar mais em mim, para que ele venha me elogiar mais? Olha, isso aí depende muito do marido, porque toda mulher é vaidosa, ela gosta de se arrumar, gosta de se produzir, mas tem um homem que ela pode fazer, ele não... Às vezes o meu não me repara, às vezes. Se ele estiver preocupado, se ele estiver aborrecido, ele não vê a cor do vestido, não vê a cor do cabelo. Então depende muito, né? Eu acho que você faça o seu papel... É uma coisa que você não pode impor, né, então. Ela faz o papel dela de estar sempre bem, né, para ele elogiar. Eu tenho a resposta. Como homem, eu posso falar melhor do que ela. Como é que uma mulher agrada o homem? Por exemplo, no meu caso, a Esther me agrada quando ela é discreta. Só isso. Quando ela fala na hora certa, quando ela sabe o seu lugar, se posicionar. Agora, quando a mulher é indiscreta, fica... Fala muito. Aí, não há homem que aguente. Eu não aguentaria. Olha, Esther, você sabe disso. Eu não te aguentaria se você fosse tagarela. Então, isso sirva para as mulheres que estão me ouvindo, assistindo e tal. Se você fala muito, minha amiga, segura um pouquinho, aguenta mais um pouquinho, porque isso... Eu acho que o homem nenhum gosta. Você gosta, Renato? É porque... Não, você gosta ou não? Não, não gosto. Como é isso? Eu acho que a maioria dos homens não gosta. Porque uma das coisas da mulher que cativa o homem é o mistério dela. Se a mulher, ela se mostra, seja no falar, seja no corpo, ela está quase nua. Ou seja, não tem nada para descobrir, não tem nada de novo ali. O homem vai olhar para quê? Não tem mais razão de... É o contrário do que ela pensa. Ela pensa que se ela falar muito, se ela tirar bastante roupa, ela vai chamar a atenção do homem. Pode até chamar no momento inicial, mas não a atenção que ela quer. Não é a boa atenção, é a atenção ruim, que depois ele desliga e, às vezes, troca por uma mulher muito menos bonita, com menos condição, mas que tem um mistério, que sabe cativar, que tem a descrição que o senhor falou. Porque o homem é mais racional, a mulher é mais emocional. Então, é claro que a gente observa, gosta da mulher bem arrumada, que cuide e tal. Mas a gente olha mais o que sai da sua boca. A gente olha mais, pelo menos eu sou assim, eu observo mais o assunto. Porque se uma mulher, por exemplo, se a Esté fosse uma pessoa assim, que falasse abobrinha... Eu não tenho paciência para ouvir. E abobrinha, você quer dizer assim, assuntos que não tem nada a ver, fúteis... É, coisinha, entendeu? Que não diz nada, diz nada com nada, então não é... Entendeu? Então, quer dizer que você repara na mamãe o conteúdo que ela tem para dar. Eu reparo. Isso acontece muito com aqueles que a casam pela aparência, né? Ele não vê a alma da pessoa, não conhece o que ela pensa, não conhece o que ela gosta, o alvo que ela tem, né? Então, aí acontece muito isso. Aí depois que casa, cansa daquela pessoa porque ela não tem muito o que dar. Aí que ele vai ver, ela não é o que eu pensava, né? Porque o que eu, e eu acredito que você também, Renato, eu, como homem, eu admiro numa mulher o seu espírito. Porque o corpo, depois que você casa, é arroz com feijão. Feijão com arroz. Arroz com feijão, feijão com arroz. Todo dia. Então, você já sabe, já conhece. Agora, a gente quer mais do que arroz com feijão. A gente quer alguma coisa que acrescente, que some, que faz a gente... Poxa, ela foi sábio. Poxa, essa palavra que ela me falou, poxa, foi boa. Gostei dessa palavra. Entendeu, Cristiane? Eu acredito que o Renato goste de você porque você tem ideias, você traz ideias, pensamentos. E isso, pai, foi uma das questões que nós tínhamos antes do casamento, antes de resolver os nossos problemas de casamento. Enquanto não chegou a esse ponto... Mas por quê? Eu tinha conteúdo, mas eu ficava como essa aluna aqui, a Nanda, querendo que o meu marido reparasse em mim. E o que acontece? Quando a mulher quer chamar atenção, quer que ele repare, quer a atenção dele, ela fica olhando só para ele. Ela não olha para ela mesma, ela não vê o que... Peraí, o que eu estou fazendo? O que eu posso fazer? Porque, sabe, como eu posso melhorar como pessoa? Ela não olha para isso. Ela fica pensando assim, ele tem que olhar para mim, para eu ser uma pessoa melhor. Ele tem que olhar para mim, ele tem que me dar atenção para eu ter valor. Então, eu fiquei nessa por muitos anos. Até que um dia caiu a ficha, porque a gente fala isso no livro, eu já falei várias vezes sobre isso. Eu vivia pedindo o Renato para me dar atenção, chorava, brigava e tal. E eu falando... O homem ama ser cobrado, né? Atenção, só por sinal. Eu não investia no meu conteúdo, pai. Eu tinha, mas eu ficava muito preocupada com o que ele não estava dando para mim. Então, o dia que você falou para mim, Cristiane, para de ficar implorando, mendigando, atenção. Vá lá e ajuda as mulheres, vá lá e faz alguma coisa. Eu vi ali, peraí, a ficha caiu ali, assim. Foi um momento, assim, de despertamento na minha vida, porque até aquele dia eu não conseguia enxergar isso. Então, eu mudei completamente. A partir desse dia, eu mudei. Eu parei de olhar para o Renato, ficar reparando o que ele não estava fazendo. Eu parei de ficar pedindo atenção dele. E eu comecei a dar atenção a mim. E a ver o que eu podia fazer para ajudar outras pessoas, para melhorar, para fazer mais. E sabe o que aconteceu? Eu parei de cobrar. E o Renato começou a vir atrás de mim. Mas, quer dizer, não é egoísmo, não, você olhar para si, não. Então, é buscar dentro de si aquilo que você pode acrescentar na vida das pessoas, das outras pessoas. Que certamente vai acrescentar na vida dele também. Ele passou a ver que você tinha algo para dar. Passou a ser interessante. Porque a pessoa fala assim, a mulher fala assim, o homem também, às vezes. Ah, meu marido não se interessa por mim. Então, se torna interessante. Não é você ficar cobrando do seu marido. Ah, olha para mim. Você não passa tempo comigo. Você não me olha, você não cumprimenta. Você cobrar isso só vai fazer ele sentir na obrigação. Quando, às vezes, a Cristiane perguntava para mim. Você não falou que eu te amo. Você não falou que me ama. Aí eu falava para ela, tá bom. Então, vou falar agora. Eu te amo. Tá bom? Quer dizer, qual o valor disso? Foi muito bom você falar sobre isso. Porque, olha, a Esté nunca me cobrou nada. Nunca me cobrou. Porque se ela me cobrasse, eu não ia dar. Simplesmente não ia dar. Ela não me pede para me dizer, nunca me pediu para me dizer, eu te amo. Porque eu espontaneamente falava. Quando eu sentia vontade de falar. Agora, imagine uma pessoa falar assim, Esté me ama, diga que me ama. Quer dizer, você pode até dizer, porque é fácil, ó, eu te amo. É uma questão de... Agora, fazer vontade de dizer eu te amo é outra coisa. Eu tenho uma defesa para falar. Pode falar. Então, nós temos o outro lado da moeda. Não vamos esquecer que a vilã aqui não era só eu. Nós tínhamos o outro lado da moeda. Por quê? O que acontece muitas vezes? O homem, ele acaba se dando muito para o trabalho e ele esquece completamente que ele tem uma esposa. E ele só dá atenção para ela quando ele precisa de alguma coisa dela. Só quando ele é burro. Então, aí que acontece. O homem burro faz isso. Ela fica... Desculpa lá, Renata. Eu fui, já falei, já assumi publicamente que eu já fui com essa pessoa. Por quê? Porque é o seguinte, rapaz. Agora, eu me reporto à Bíblia novamente. A Bíblia diz que o homem é o cabeça, a mulher é o corpo. Se eu desprezo, eu como cabeça desprezo o meu corpo, eu estou sacrificando o meu corpo. Como pode? Como se eu atinjo a minha esposa, se eu faço mal para ela, eu estou fazendo mal a mim mesmo. Essa é a realidade. Então, se eu me dedico ao trabalho, mais ao trabalho do que a ela, então eu estou pegando uma faca e furando o meu corpo. Irina Simil. E ela, por ela achar que ele não dá atenção, ele já não dá atenção, ela começa a achar que ele não ama. Então, ela, a Cris, ficava perguntando, você me ama? Porque parece que não. Então, tem os dois lados da moeda também. Quando você mudou e seguiu o conselho do seu pai, foi lá, começou a dar o que você tinha dentro de você. Sem o Renato mudar. O Renato não tinha mudado. Isso. Você começou a trazer para fora a beleza que você tinha dentro. Então, você se tornou interessante para mim. Você se tornou mais atraente para mim. Não demorou muito, não demorou muito, porque eu lembro que, assim, todo sábado, ele ficava assim, fingia que nem lembrava que era sábado, né? Para não falar no assunto disso aí. E eu ficava assim, e aí? A gente vai fazer o que hoje, né? E ele, o que você quer fazer? Sempre aquela cara, né? Então, eu parei de falar. Eu parei, eu não perguntava mais, não falava que era sábado, não falava nada. E aí, depois, assim, de alguns sábados, ele assim, e você não quer sair? Em 12 anos, o Renato nunca havia me falado assim, você quer sair? Vamos sair hoje. Ele nunca tinha me pedido para sair. Mas eu parei de pedir para ele e não fiquei fazendo cara emburrada, porque às vezes eu parava, mas eu ficava com cara amarrada. Eu parei e fiquei normal, fiquei lá fazendo coisas em casa e ele começou a querer sair comigo. Quer dizer, foi uma, é quase que uma mágica. Quando você muda, a outra pessoa, ela começa a mudar também. É uma inspiração, você inspira a pessoa. E ele deixou de não me enxergar, ele começou a me enxergar, porque antes eu ficava assim, ó, olha eu aqui. E depois eu fiquei, igual você falou, eu fiquei na minha, fui lá fazer o que tinha que fazer, sabe? E aí deu aquele mistério, porque ele já não tinha eu ali o tempo todo para ele. E aí? Você precisa de alguma coisa? Eu acredito que ele ficava até sem graça, você tão compreensiva e ele não fazia o mesmo sacrifício de sair com você, quer dizer, fica uma cobrança indiretamente, né? Renato, honestamente, sinceramente, que realmente, Cristiane, e também vocês que estão participando aqui, bota aqui a cara um pouco, minha cara no vídeo, por favor. Bom, quero falar pertinho de vocês, presta atenção. Quando você implora, quando você suplica, quando você mendiga, atenção, oferecendo isso, oferecendo aquilo, você fica mais enjoada do que nunca, você fica pior do que antes. É melhor que você não fale nada, porque isso enjoa. Muitos maridos, eu acredito, deixam as suas respectivas esposas, porque elas falam demais, oferecem demais, dão demais, e aí fica sem graça, não tem valor. E era isso que você fazia, Cristiane. Justamente isso que você fazia. Era isso. Você se queria atenção, queria... Era igual na feira. Né? Era feira, não era numa loja. Não era uma loja Chanel, que você tem que entrar lá, e nem sempre as pessoas falam com você, dependendo da roupa que você está usando, né? Não, era feira, aí, vem, vem, três por dois, né? Era isso. Não fica interessante. É, e você, ao mesmo tempo, querendo ser valorizada, mas você não se valoriza, né? Sabe o que é, Cristiane? Porque essa é a natureza do homem. Eu penso que... Eu estou falando isso do meu ponto de vista. Agora, eu não sei, o Renato deve... Também, eu não sei, você deve ter sido só. Você devia ficar mais enjoado ainda dela. Claro, claro, a gente enjoa. Aí fica querendo trabalhar mais. Exatamente, exatamente. É uma desculpa pra não ficar perto. Eu falava que ela era como chiclete no meu cabelo, que ele queria tirar. Não, você acredita? Uma vez ele falou assim pra mim. Uma vez ele falou assim. Porque antes de casar, não era assim, né? Antes de casar, eu não dava atenção. Aí eu sempre era assim mesmo. Não, 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 mas eu não era assim. Então, uma vez, depois de casado, ele falou assim. Cadê aquela Cristiane que eu me casei? Porque eu me namorava, né? É, porque quando a gente namorava, ele dava toda a atenção e tal. Então, eu ficava... Eu sempre deixava ele vir atrás. Aí, depois de casada... Mas já diz tudo, né? O homem é caçador, quer dizer, ele quer correr atrás. Ele não quer ser caçado. Não. Ele é descobridor, quer dizer, ele quer mistério pra ele descobrir. Se não tem nada pra ele descobrir, ele não vai sintonizar na pessoa. Renato, uma vez a mamãe... A Esté reclamou pra mamãe dizendo assim. Ah, dona Geninha. O Edir é um muito bom marido, gosto muito dele. Só tem uma coisinha que eu não gosto. Ele nunca me deu uma rosa. Ainda acredito que você vai contar essa história aqui. Eu acho melhor não contar essa história aqui. Eu acho bom contar, mas... Aí a mamãe que não... A mamãe tinha sempre na ponta da língua a resposta. Falei, mas ele deve te dar um cravo todo dia. Não dá rosa, mas não é um cravo. Sem resposta. Ok, gente. Voltando aqui às perguntas das pessoas. Vamos voltar às perguntas, então, aqui. Lembrando que a filha desse casal está aqui, presente. Eu tenho uma aqui interessante pra dona Esté. A Kelly, ela está dizendo assim, que ela e o marido quase não brigam. Mas tem uma coisa que atira do sério e faz a gente brigar muito. É a família do meu marido. Eu sou muito sistemática. Eu não gosto de ficar na casa de ninguém. Mas também não gosto de muita gente na minha casa. E a família do meu marido é meio acomodada. Principalmente a minha sogra, que vive querendo dormir na minha casa. E eu não acredito. Você nem igual a minha. Igual o quê? A sua mãe, né? Não, igual... Eu também sou assim igual a ela. Eu também... Qual a dica? O que ela faz no mistério? Olha, é um caso sério. Porque eu me lembro que eu estranhei também muito a família. A família dele, que era muito diferente da minha. Mas eu acho que tem que haver tolerância por parte dela. Se ela ama o marido, se ele se sente feliz com a sogra lá, por exemplo. Eu fazia tudo pra gostar muito da mãe dele, porque eu via que ele gostava muito dela. Então eu não olhava pra ela como uma rival. Olhava pra uma pessoa que ele apreciava muito e que eu deveria apreciar também. Que você tomou o lugar dela. Pois é. Então eu fazia de tudo. Às vezes eu sofria. Ela dizia coisas muito fortes pra mim, que me desagradavam, mas eu relevava... Eu relevava porque eu sabia da importância que era ela pra ele. Então eu respeitava muito isso. Mas o que acontece, Renata, é isso aí, Cristiane. Isso vocês têm que entender. Quando a gente casa, a gente troca de mãe naquele momento. Essa é a realidade. Lembra quando eu casei vocês e eu falei, ó, Renata, a partir de agora, acima da tua mãe está a Cristiane. E falei pra Cristiane, Cristiane, agora não sou eu, seu pai e a sua mãe que estão... Não tem mais papai e mamãe. Não tem mais papai e mamãe. É o seu marido. Então, pra que vocês possam ser felizes. Então, o marido substitui o pai dela. A esposa substitui a mãe. E tem que ser assim. Quer dizer, ah, mas eu não vou amar mais o meu marido do que a minha mãe. Então, você vai seguir esse sentimento. Duvido que você vai ser feliz. Duvido. Eu duvido que alguém possa ser feliz quando coloca qualquer outra pessoa acima do marido ou da esposa. Então, por isso eu fazia... Eu não queria... Nem meus parentes eu queria ir lá em casa. Eu não queria ninguém. Eu queria ficar só eu e ela. E a gente curte mais uma ou outra. Então, você está respondendo a pergunta dela. O que ela faz com a família lá na casa? Só que, às vezes, um dos dois quer a família. Um dos dois faz questão. É por isso que tem que haver o mesmo pensamento. Aí tem... O casamento não é aquele sentimento. Casamento é casamento de cabeça, de espírito, de intelecto. A pessoa pensa, vem cá, é assim que eu sou e avalia, pesa o pensamento da outra. E se houver compatibilidade de pensamentos, então case. Porque isso é amor. Amor é isso. Amor é dar. Amor é dar. Então, você tem que estar disponível para sacrificar pelo outro. Essa é a realidade. Então, por isso, o nosso casamento tem seguido, graças a Deus, numa harmonia. Embora sejamos duas pessoas diferentes, dois gostos diferentes, quer dizer. Mas nós conciliamos as coisas. Porque há amor. Não amor, aquele amor sentimental. Não. Há aquele amor inteligente, tipo fé. Um acredita no outro. Um abençoa o outro. Um ajuda o outro. Um soma para o outro. Porque se ela não está ao meu lado, então eu fico, eu sinceramente, eu fico sem chão. Eu fico sem chão. Mesmo com toda a fé em Deus, eu fico sem chão. Eu preciso dela. Eu dependo dela. Mesmo que ela não faça nada para mim, mas ela do meu lado já é suficiente. Já me preenche. Porque ela não é uma pessoa chata, enjoada, que fica... Mas eu vejo, pai, que ela, por ela fazer esses sacrifícios que ela fez, até mesmo no início, quando você tinha até um pouco de apego à sua mãe. Tinha, claro. Mas ela não entrou numa briga. Não bateu com a sogra. Então, ela conquistou a posição da sua mãe na sua vida. Porque também não é assim. Casou ontem, amanhã, já não é... A primeira é a esposa. Não é assim. Vai conquistando com o tempo. Se ela começa a ter atrito com a primeira, que foi na sua vida inteira... A primeira namorada. Aí vai começar a ter dificuldade de buscar, né? Pois é, é amadurecimento. Por isso que existe... Por isso que eu sempre aconselho os casais, antes de ter um filho, deve esperar pelo menos, no mínimo, uns cinco anos, para poder avaliar os pensamentos um do outro. Para não trazer um filho em meio àquela adaptação que, às vezes, se torna incompatível e a criança não venha a sofrer as consequências. Então, a pessoa tem que raciocinar. A pessoa tem que pensar. Pensar. Porque, quando se vai para a faculdade, se vai pensando o seguinte, eu vou me formar, mas para que eu possa me formar, eu tenho que usar a minha cabeça, não o meu coração. Assim também, para você... O casamento é uma instituição, é um negócio. O casamento é um negócio. O casamento é uma sociedade, é uma parceria. Então, você tem que cuidar dessa parceria. Você tem que cuidar dessa empresa para que ela te dê lucro. Do contrário, ela vai te dar dor de cabeça pelo resto da vida. E um casamento, um mau casamento, eu imagino que deve ser um negócio muito sério. Porque você conviver com uma pessoa que não se compatibiliza com você, que não tem o mesmo pensamento que você, ela pode ser uma maravilha. A mulher pode ser uma miss mundial, miss universal. Mas não vai servir, por exemplo, para mim, se ela não tiver o pensamento compatível com o meu. Entendeu o que eu estou falando? Então, o casamento, ele está mais, mais ligado ao raciocínio do que ao coração. Ao pensamento, ao intelecto do que ao coração. E é por isso, pai, que você falando aí, eu pensei, poxa, como que tem homens, há homens que vivem trocando as suas esposas. Chega uma idade, eles estão buscando isso. Estão buscando essa compatibilidade de pensamento. É, eles estão errados, obviamente, estão errados. Mas eles ficam querendo achar uma coisa que venha completar. Então, eles pensam assim, bom, eu quero aproveitar a minha vida, eu quero curtir. Mas, na verdade, o que eles querem mesmo é ter... Ter paz, né? É ter aquela... Encaixar. Aí eu volto à Bíblia. A Bíblia fala, andarão dois juntos se há conflitos entre eles? Podem duas pessoas caminharem juntas se há incompatibilidade de pensamentos, de gênios, por exemplo? De maneira... Não dá. Não dá para andar junto. Então, o casamento tem que ser feito nessa base. Você que está noivo, você que está namorando, você que vai se casar, ou você que já é casada, casado, você tem que verificar isso. Esse é o ponto principal. Porque como é que duas pessoas vão ser sócias, vão ser casadas, vão ser parceiras de uma empresa chamada casamento, matrimônio, se elas não combinam os seus pensamentos? É a mesma coisa. É o que Deus... Deus nos dá a palavra dele para que a gente venha combinar com ele. Se a gente não combina com a palavra dele, os nossos pensamentos não estão de acordo com o dele, como é que a gente vai poder andar com ele? Não tem como, não existe. Não existe forma de andar junto. E, às vezes, essa pessoa já está casada, mas ela não quer ceder nisso, né? Ela não quer se adaptar à outra. Então, ela fica... Um fica, não, eu penso assim, eu quero assim, e a outra pessoa pensa, não, eu... Não, mas eu penso assim, eu quero assim. Então, não dá para andar junto, né? Você tem que... Por exemplo, você tem aí um marido ou uma esposa muito difícil. Vamos dizer que aquela pessoa tem um gênio muito forte, ela é difícil e tal. Então, você que não tem esse gênio tão forte, talvez, a princípio, parece que você perde mais, porque você vai ter que ceder um pouquinho mais, porque você tem um gênio mais fácil de lidar. Você consegue tolerar mais, você consegue, sabe, deixar passar mais vezes. Foi isso que aconteceu entre Esté e eu, porque ela cedia sempre. Então, eu acabei aprendendo com ela a lidar e controlar o meu gênio, controlar o meu temperamento, que é forte. Então, aí, quer dizer, e amá-la mais. É, porque aí você fica dependente dela. Refém dela. Refém, praticamente. Refém dela. Ela começa a entender assim, se eu perder essa daqui, qual outra que vai me aguentar? Não, ela não vai. Não, Renato, isso é um fato. Isso é um fato. Eu não vou encontrar uma pessoa igual a ela nunca. 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 Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque eu me conheço. Eu sou intolerante. Ela sacrifica mais. Sai ganhando depois. Sai ganhando mais. Pois ela acabou ganhando mais. Quer dizer, é um segredo da fé. Aí o senhor não troca por ninguém. O senhor acabou de falar. Eu nunca vou encontrar alguém como ela. A pessoa jamais vai trocá-la por outra pessoa. E muitas pessoas foram trocadas e estão sendo trocadas, se sentindo trocadas pelo trabalho, por uma amante mais nova e tudo mais, porque não souberam fazer, se tornar um. Não souberam ainda alinhar os pensamentos. E é por isso que as pessoas têm que aprender. Por isso a escola do amor, para ensinar as pessoas. Renato, eu queria que as pessoas soubessem o seguinte. Olha só. Quando a criança nasce, quando a criança nasce, a criança não busca amor, um colo. Ela não busca um beijinho. Ela nasce chorando, porque ela chora, porque ela quer um peito para alimentá-la. Ela quer ser alimentada. E ela cresce, ela se desenvolve no peito da sua mãe. Ela fica ali no peito da mãe durante sei quantos meses ou anos. Sei lá. Eu sei que depois a mãe continua dando atenção para aquela criança. E nós, homens, nascemos assim. Quem tem mãe, né? Quem teve mãe. Eu tive uma mãe que cuidou de mim. Então a gente fica agarrado a essa mãe. Quando a gente se torna adulto e quer constituir família, quer casar, a gente procura uma que seja substituta dela, que troque o peito. Essa é a realidade. Se a gente acha essa pessoa, pronto, acabou. A gente está feliz. A gente fica satisfeito. Acabou. A gente não precisa buscar mais lugar nenhum, porque ela vai dar sequência àquele sentimento materno. Entendeu? O homem é dependente disso. Todo homem assim pode ser o mais sarado do mundo, forte e tal, mas ele se torna uma minhoquinha quando encontra a mamãe. Essa é a realidade. Ela se torna insubstituível para ele. Insubstituível. Ele pode passar mais bonita, pode passar mais nova. Ele sabe o valor do que ele tem. Exato. Ninguém troca de mãe. Exatamente. Era minha mãe. Isso mesmo. Não tinha pensado nisso. É, isso aí. Então, esses são os segredos da fé, né? E nós vamos falar sobre isso na terapia do amor, inclusive nesta quinta-feira, porque muitas pessoas têm sido trocadas, né, Cristiane? Muitas pessoas que nós temos atendido, falado, elas se sentem trocadas, por exemplo, por outras. Talvez você casou e hoje você não tem um marido. Você casou, mas não tem um marido. Talvez você está até morando na mesma casa, mas você não tem um marido. Ou vice-versa. Você casou e não tem uma esposa. Você tem uma mulher profissional que trabalha, que traz dinheiro, mas você não tem esposa. Porque você... Tem uma mãe, né? Não tem uma mãe. Foi trocado pela carreira, né? Ou pelos filhos. Então, deixa eu interromper um pouquinho você. Deixa eu falar com esse pessoal a respeito da terapia do amor. Eu fui um jovem, me casei, eu casei com 27 anos. E mesmo assim, eu era imaturo, porque, por conta da idade, eu era muito imaturo, muito imaturo. Eu sofri por causa dessa imaturidade, porque ninguém me ensinou. O que nós passamos para vocês hoje, porque na terapia do amor, nessa escola do amor, que é feita às quintas-feiras, é justamente para municiar as pessoas com ferramentas de conhecimento. Você sabe que conhecimento é uma ferramenta, é um poder. Os Estados Unidos gastam bilhões de dólares só em informações. Nós passamos informações que venham fazer de você uma pessoa armada, preparada para um casamento, para uma vida a dois. Porque não é fácil. Não é só porque você gosta da pessoa que vai dar certo. Não é isso. Não é isso. Nós nos amávamos, mas nós tivemos que abrir mão do nosso eu. Nós tivemos que aprender sozinhos. Essa é a realidade. Para que esse amor se perpetuasse. Então, na terapia do amor, que acontece às quintas-feiras, nós temos esse trabalho de orientação que você não vai encontrar em lugar nenhum no mundo. Eu duvido que um psicanalista, um analista, uma pessoa profissional vá ajudá-lo, ajudá-lo conforme nós temos recebido aqui ou temos feito aqui no Templo de Salomão, por exemplo. Por quê? Porque os terapeutas são divorciados. Então, eles não têm o que passar. Porque eles vão passar apenas lorota e mais nada, blá, 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 e mais nada. Nós estamos passando para vocês experiência. O que nós passamos, o que eu falo para vocês, eu estou falando do que eu vivi, do que eu estou vivido. Nós vivemos aquilo que nós anunciamos, que nós pregamos. E é o caso da Cristiana e Renato. Vocês tiveram 12 anos de problemas justamente para serem preparados. A escola que vocês aprenderam foram esses 12 anos. Não lastime esses 12 anos. Vocês não perderam 12 anos. Vocês ganharam esses 12 anos porque vocês aprenderam, vocês reuniram informações que seriam úteis para outras pessoas, que é o caso que hoje vocês estão dividindo com outras pessoas que estão com problemas como vocês viveram. e vocês sabem o caminho da saída. Então, isso é muito importante, Renato. E as pessoas, é óbvio, se as pessoas pensam, gostam de pensar, raciocinar e querem construir uma casa sólida, um casamento sólido que não vai ser destruído de jeito nenhum, porque no nosso caso, duvido que a Esté, duvido que a Esté fique desconfiado quando eu saio e fico muito tempo fora. Duvido que eu fique desconfiado dela com ciúmes, alguma coisa dessa natureza, quando ela não está junto comigo. Duvido, porque a palavra dela é muito importante para mim. Eu acredito na palavra dela. Tudo que ela fala para mim, para mim é lei. A minha palavra para ela também é lei. Então, esse pensamento, essa conjugação de pensamentos, essa união de pensamentos, faz com que nós tenhamos confiança mútua. Então, ciúmes não existem. Nós não temos ciúmes. Não existe ciúmes. Confiança. Há uma confiança absoluta entre nós. Então, isso é o que nós queremos passar para você. Você que é jovem, você que é solteira, você tem que aprender isso para não sofrer os primeiros anos de casado que precisa de, realmente, ter estômago para aguentar, às vezes, um a outra pessoa. Essa é a realidade. Mas se você aprender, não, eu não vou fazer isso porque eu já sei que isso vai dar errado. Entendeu, Renato? Estão saindo na frente, né? Hoje, eles têm as informações para sair na frente e não errar para aprender. Eles podem aprender para não errar. Exatamente. As pessoas sábias podem aprender para não errar. Na verdade, em casamento, você precisa de estrutura. As pessoas não estão tendo estrutura porque elas pensam que o amor, somente o amor, vai fazer tudo isso aí que você falou e não vai. Quantas pessoas se casam por amor e depois de uns anos não se amam mais? Alexandre, eu duvido que alguém se case por ódio. Pois é. Estou com raiva de você, vou te casar com você. Não existe isso. Todo mundo que sobe no altar, casa pensando que ama. Todo mundo. Duvido que alguém case, a não ser aqueles casamentos que são feitos pelos pais que obrigam casar e tal. Mas, normalmente, as pessoas casam por amor. Mas esse amor é fajuto. É porque o amor é um amor meio que burro, né? Um amor que não sabe. Que não pensa, que não raciocina. Que não sabe amar. Isso. Só tem nome de amor. Então, você aprende a amar, você aprende a estar num relacionamento. E até mesmo antes do relacionamento. Você aprende a ser um solteiro completo. E você sabe, Cristiane, Renato, por exemplo, a Escola do Amor, que é feita aqui às quintas-feiras, à noite, no Templo de Salomão. Você sabe que nós somos casados, quase 45 anos, mas a Esté é uma renatina. A aluna. Estou aprendendo, Renato, porque você... Ela está sempre assistindo as palestras, sempre. Mesmo quando a gente viaja, ela entra na internet e através do site aqui, e assiste tudo. Por quê? Porque gosta. O aprendizado é bom, é saudável, é salutar. E ele passa os conselhos de Deus, hein? Ele passa os conselhos de Deus para nós, né? Então, a gente pode trabalhar com isso, porque todo o trabalho que nós efetuamos na igreja, em toda a igreja, depende do casamento. Se não tiver um bom casamento, não pode ser pastor. Nem pastor não pode ser. Nem coroinha pode ser. Só se for para passar teoria, como o senhor falou, igual alguns profissionais, né? Tem que viver aquilo que prega, né? Exato. Então, você tem isso disponível para você. Você seja casado há muitos anos, seja você uma pessoa que está começando agora na vida, um jovem que não quer errar. Você viu seus pais errarem muito, seus tios, seus irmãos, seus primos errarem muito, e você não quer errar mais. Você não quer ser mais um na sua família, uma estatística. Você está aí ponderando a respeito do seu casamento. Será que eu luto por esse casamento, ou será que eu desisto desse casamento? Você não sabe. Você gostaria de salvar, mas você não sabe como. Então, essas ferramentas, esse conhecimento, o know-how, o como fazer isso, você vai receber aqui na Terapia do Amor. Cristiano e eu vamos estar às 8 horas da noite, nesta quinta-feira, aqui no Templo de Salomão. Você não precisa pagar, o acesso é livre, é aberto ao público. Tem estacionamento, tem lugar para os seus filhos, se você precisar trazê-los. E nós começamos às 8 horas em ponto. Chegue no horário, ok? E se você não está em São Paulo e você quer saber onde eu posso participar dessa palestra, em outros lugares do Brasil. Você pode ligar agora para esse telefone, perguntar o endereço mais próximo na sua cidade, ou então acessar o site terapiadoamor.tv. E ali você tem os endereços em todo o Brasil que você pode assistir a Terapia do Amor. Agora, se eu fosse, eu falei, eu fiz uma declaraçãozinha aqui de amor indireto para ela, dizendo, olha, eu não troco por ninguém. Agora, se eu fosse uma pessoa que olhasse do ponto de vista sentimental, eu diria, você tem que falar também que... Que você me ama, que você não... Eu também que não trocaria. Você não falou. Mas você sabe, né? É lógico. Ele é seguro. Essa confiança, essa fé que você tem nela e ela em você... É, Cristiane, vou dizer um negócio para você. Eu falo aqui e ela fica apertando a minha mão aqui, ó. Estou esquentando porque está gelada. Fica apertando a minha mão aqui, quer dizer, amém, 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 amém. Então, é isso que é bacana. Então, há essa cumplicidade e a gente tem paz, Renato, Cristiane. O que é bacana, minha amiga, meu amigo, quando você investe no seu casamento, você investe no seu futuro, você investe na tranquilidade, no sossego. Por exemplo, quantos casamentos, Renato, quantas casas, quantos lares são um verdadeiro inferno. Poxa, mas nem casa é uma verdadeira paz, é um pedacinho do céu. Eu tenho dito o seguinte, o nosso lar tem que ser um pedacinho do céu. Porque se eu não tenho um pedacinho do céu aqui na terra, como é que eu vou lutar para esse céu que Deus promete? Então, tem que ter um sintoma e eu tenho dentro do meu lar, dentro da minha casa. Então, você, quando investe no seu casamento, que acima de tudo, acima do trabalho, da profissão, dos conhecimentos, de tudo, você investir no casamento, você investe no sossego. Por exemplo, hoje, nós temos uma certa idade, mas nós temos sossego. Não é bacana, Esté? A gente tem sossego. Você chega lá em casa, duvido que você tenha encontro, quando você chega de repente lá em casa e ouve alguma gritaria, briga entre nós. Não, não, há sossego. É sempre ele ali e ela do lado, quietinha, acompanhando. Não é sossego, não é gostoso, é paz. E se ela não está ali, aonde foi sua mãe? Cadê a sua mãe, né? O tempo todo. Mas você ter paz, aquele sossego, que tantas pessoas dizem assim, ah, eu queria ter um pouquinho de paz. Não tem porquê, fizeram um mau casamento, fizeram um mau negócio. Eu fiz um bom negócio. Eu procurei a pessoa certa. É, você investiu, né? Eu investi, claro. Usou a cabeça. Não é questão de sorte, não é questão de inteligência, de investimento. Se você está assistindo e você pensa, poxa, mas eu errei. Eu não dei essa sorte aí, não consegui alguém. Mas você pode mudar a sua história. Você pode começar a acertar a partir de hoje. Você vem errando aí há 5, 10, 20 anos. Mas você pode, a partir de hoje, começar a fazer o certo. Não quero dizer que amanhã você vai ter felicidade 100% amanhã. Mas se você começar a plantar hoje, então daqui a um tempo, obrigatoriamente, você vai colher. Que é o que a gente está fazendo hoje. Por 12 anos nós plantamos dor. E nós colhemos dor. Mas agora nós estamos plantando o amor inteligente já por quase 13 anos. Nós estamos colhendo. Então, o plantio ruim lá atrás ficou, morreu. Ficou só na lembrança. E hoje a gente tem as lições que servem para a gente hoje. Então, você pode mudar a sua história também hoje. E a terapia do amor está aí para ajudar você com essas sementes. Nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão. E todas as quinta-feiras. Todas as quinta-feiras. Já acabou. Já bateu o sinal, já tocou. Agradecemos mais uma vez. Estão sempre convidados para estarem aqui. Bicho Macedo, Dona Estéia. E você, aluno em casa, muito obrigado pela sua participação também. Tchau, tchau. É o show mais inteligente na televisão. Em outras vezes. E você, aluno em casa, muito obrigado pela sua participação também.